Alá! Viagem Ipanema, praia, ditadura e guerra E eu apenas falava do sol Estava muito forte pra um jogo de futebol Fico contando seus passos Eu quero você, isso eu sei Perdi a conta dos maços Que eu fumava escondido no meu Del Rey É carnaval, amor Previa o meu fim Com mais um gin Vamos fugir dessa cidade Viver como eu sempre quis É carnaval, amor Acorda, eu sou o som Novo que eu fiz Me abraça, me beija, me faça Fica mais feliz Foi num bloco com a sua amiga Que eu a conheci Eu já cheirava tequila Você é perfume de cereja ou caquinho Você falava de cinema, sol e terra Viagem Ipanema, praia, ditadura e guerra E eu apenas falava do sol Estava muito forte pra um jogo de futebol Fico contando seus passos Eu quero você, isso eu sei Perdi a conta dos maços Que eu fumava escondido no meu Del Rey É carnaval, amor Previa o meu fim Com mais um gin Vamos fugir dessa cidade Viver como eu sempre quis É carnaval, amor Acorda, eu sou o som Novo que eu fiz Me abraça, me beija, me faça As citam aheima eu sveel me Com, 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 Com Com, Com Com, Com Com, Com, Com Com, Com, Com Com, Com, Com A CIDADE NO BRASIL